Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arraixar pro beco e vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arraixar pro beco e vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arraixar pro beco e vou te botar pra mamar Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambi, lambi, chupa o meu pinto E não parava devagar que eu tô gostando E a novinha e o pão tá tocando Oi, mama, devagar e vem devagarinho Oi, mama, 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 vem devagarinho Mama, 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 vai, vai, vem devagarinho Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arraixar pro beco e vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arraixar pro beco e vou te botar pra mamar Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambi, lambi, chupa o meu pinto E não parava devagar que eu tô gostando E a novinha e o pão tá tocando Oi, mama, devagar e vem devagarinho Oi, mama, 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 vem devagarinho Mama, 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 vai, vai, vem devagarinho Pegue esse pé Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra